Vamos lá, eu tenho aqui pra você, pra te dar, pra te entregar, algumas dicas de como você vai fazer pra melhorar os seus hábitos nesse ano de 2023. E esses hábitos podem ser colocados tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal. Inclusive, eu prefiro que você coloque primeiro na sua vida pessoal e depois você traga, leve, né, esses hábitos pra sua vida profissional, porque primeiro a gente melhora a gente como pessoa, pra depois a gente ser melhor profissional. Então, como eu sempre falo, pra gente ser um bom profissional, a gente precisa ser uma boa pessoa e assim vai. Então eu te trouxe aqui algumas dicas e eu vou ler as dicas pra você e vou explicar cada dica pra você ter hábitos melhores e mais saudáveis em 2023, já que você busca uma rotina, já que você busca algo mais metódico, mais organizado e também, como eu disse, mais saudável. Primeira dica, primeira de todas, e talvez uma das mais importantes, quiçá a mais importante. A primeira dica é tenha paciência no processo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tá querendo alguma coisa, a gente sempre fica nessa gana de querer sempre mais, sempre nessa ansiedade de, ah, eu preciso, eu quero, eu vou, que não sei o quê. Só que a gente, de tanto querer, de tanto ficar forçando e acelerando o processo, a gente acaba não aproveitando o processo, a gente acaba não aproveitando a caminhada, a gente acaba não percebendo as coisas que passam nos nossos olhos, a gente acaba, inclusive, perdendo a oportunidade de muitas coisas. Então, uma porta que se abre pra gente ali, a gente não vê porque a gente tá tão acelerado, a gente tá tão corrido, que a gente tá aqui, ó, focado na frente e a gente não consegue olhar pros lados. Então, ter essa paciência, não só no processo, mas também na execução é muito importante. E aí, falando do processo, entender que as coisas vão acontecer conforme o tempo. Elas vão se encaixando, as coisas vão amadurecendo e elas vão vindo pra você de maneira natural. Não adianta você forçar algo se você não tá preparado pra esse algo. Ah, eu quero ganhar 50 mil reais por mês. Tá, mas se você ganhar 50 mil reais por mês, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai pegar e vai gastar tudo com besteira ou você vai, tipo, entender que esse dinheiro entrou, que você precisa dividir, que você precisa investir, que você precisa ajudar alguém, que você precisa comprar as coisas pra você que você necessita e assim por diante. Então, tem que ter calma. Tem que ter calma porque muitas vezes a gente quer, mas a gente não tá pronto pra aquilo que a gente quer. Então, essa paciência é essencial. Segunda coisa, você tem que decidir mudar por você. Não é porque eu tô falando, não é porque fulano falou, não é porque ciclano falou, não. É uma autocrítica que você faz com você mesmo e fala, tá, eu entendi que eu não tô feliz desse jeito, eu entendi que eu tô insatisfeito dessa forma, do jeito que eu tô vivendo, do jeito que eu tô levando as coisas, e eu vou mudar pra eu ter uma vida melhor, pra eu conseguir chegar nos meus objetivos de maneira mais fácil ou menos complexa. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer mudar pro outro. A gente quer mudar pra mostrar pra alguém, a gente quer mudar pra agradar alguém, só que antes da gente agradar fulano ou ciclano, a gente precisa agradar a gente mesmo, senão a gente não consegue. Então, pra gente conseguir fazer alguém feliz, pra gente conseguir demonstrar algo pra alguém, a gente primeiro precisa realizar aquilo, acreditar naquilo, pra realmente fazer aquilo e aí depois conseguir transparecer aquilo. Porque senão de nada vai adiantar, vai virar uma bola de neve. Você quer fazer porque o outro que pediu pra você, ou porque você quer mostrar pro outro, o outro não tá nem aí pra você, você faz, ele não tá ligando, você se frustra e aí vira uma bola de neve realmente. Terceira coisa, que é muito importante também, eu indicaria você começar um hábito novo. Às vezes, se você não lê, você pode ler um livro, se você não costuma ouvir música, você ouve música, se você, inclusive, tá acostumado a ouvir música, buscar bandas novas, músicas novas, estilos novos. Ah, mas eu não gosto de tal coisa. Tá, você pode não gostar, mas você pode se acostumar com aquilo, você pode, inclusive, tentar extrair de um ritmo novo, de um estilo musical novo, alguma coisa pra sua vida. Ou até mesmo, pô, eu preciso caminhar, coisa que você não faz, um exercício físico, vou colocar um hábito novo na minha vida. Isso é muito importante. E aí você costuma caminhar, tipo, à noite, de fone de ouvido. Pode aproveitar e ouvir uma música nova durante essa caminhada, porque daí você não fica focado na música, você fica focado no exercício em si. Essa questão do hábito novo é muito importante pra expandir a nossa mente. Porque se a gente faz sempre a mesma coisa, da mesma maneira, a gente acaba virando um robozinho. E aí a vida, né, fica meio que monótona, os dias ficam chatos, a rotina fica estressante, fica maçante, e aí não é legal. Então, começar um hábito novo, começar a fazer algo novo, é muito bacana, porque isso vai, obviamente, dar um respiro pra você dar uma sobrevida. Uma outra coisa que eu indicaria a você, em questão de hábito, você consumir mais, você sair um pouco desse mundinho de só querer criar, só querer criar, só querer criar. Você pode, inclusive, absorver mais do que criar. Por que eu digo isso? Porque a gente é como se fosse um regador. A nossa mente é como se fosse um regador de planta. Pra gente conseguir colocar pra fora, a gente precisa, primeiro, colocar pra dentro. Então, se a gente não consome referências, se a gente não assiste um filme, se a gente não assiste uma série, se a gente não vê um documentário, se a gente não assiste uma televisão, se a gente não vê o celular de maneira mais saudável, de nada vai adiantar a gente querer criar. Porque na hora que a gente vai criar, a gente perde um pouco da noção e a gente não tem um painel visual na nossa cabeça meio que dando norte pra gente do que fazer, do que é viável, do que não é. Então, primeiro, pra você conseguir criar, você precisa consumir. E essa parte é importantíssima. Então, é por isso que essa dica eu te dou pra você colocar aí no seu dia a dia, na sua vida, porque eu tenho certeza que você vai evoluir e muito. O penúltimo tópico aqui, a penúltima dica, é pra você ter pensamentos mais concretos, palpáveis e até mesmo elevados. Eu vou explicar. Quando a gente tá com pensamentos, né, tipo, rodeando a nossa cabeça e a gente pensa, tá, beleza, eu preciso de tal coisa, eu quero construir tal coisa, eu quero bater tal meta. A gente, normalmente, quer algo muito distante, muito irreal, muito surreal. Isso não é errado, tá? Pelo contrário, é muito bom sonhar. Sonhar não paga nada e sonhar grande custa o mesmo tanto que sonhar pequeno. Só que a gente precisa ter o pezinho no chão também pra gente entender onde que a gente pode sonhar, em que nível a gente pode sonhar. Por exemplo, eu sou, né, designer, eu trabalho com identidade visual e social mídia, não adianta nada eu querer, do dia pra noite, fazer com que a Nike, a Adidas, a Apple, vire meu cliente. Nem que seja de social mídia ou de identidade visual. Ah, não, porque mês que vem, em março, eu vou prospectar a Apple como cliente de social mídia, eu vou fazer posts e entregar pra eles um e-mail pra ver se eles fecham comigo. Não, isso é um pensamento surreal, é um pensamento que não vai acontecer, não adianta. Não agora, talvez um dia, mais pra frente, num planejamento de 10, 15, 20, 30 anos, beleza. Se essa é a minha meta de vida, eu posso correr atrás dela a longo prazo, mas com um pensamento concreto e organizado, planejado, entendendo o que eu preciso fazer pra chegar lá. E aí, por isso que eu falo, você tem um pensamento concreto, você ter um pensamento mais palpável e também elevado. Não adianta nada, ah, eu quero uma meta. Aí você fala, ah, não, mas eu não vou conseguir. E aí você murcha. Ah, mas eu queria tal coisa. Ah, não, mas eu não sou bom o suficiente. E aí você murcha. Então assim, se você não tiver esses pensamentos mais palpáveis, mais organizados e também elevados, acreditando mais em você, tendo essa questão de tipo assim, um pouquinho de autoconfiança, não é pra você sair se gabando por aí, não precisa disso também, mas é um pouquinho de autoconfiança, é um pouquinho de tipo assim, pô, eu confio no meu taco, eu entendo o que eu posso fazer e eu vou fazer. É até aqui que eu posso ir? Beleza, eu vou até o limite ou até um pouquinho mais que o limite, mas eu vou, eu vou tentar. Beleza? E aí, pra finalizar, mas não menos importante, é a questão de você repetir um pequeno hábito todo santo dia. Uma vez eu ouvi, não lembro onde especificamente, mas eu ouvi uma questão sobre micro hábitos. Por quê? Quando a gente quer mudar, quando a gente quer colocar hábitos na nossa vida, a gente sempre pensa em coisas grandes, tipo assim, eu quero ler um livro, então eu vou pegar um livro pra ler e eu quero ler, sei lá, 10 páginas por dia. Calma, não é bem assim. Se você não está habituado a fazer isso, você precisa começar aos poucos. E é aí que entra a diferença entre o hábito e o micro hábito. Eu vou até compartilhar uma parada pessoal aqui contigo. Eu sou muito de roer unha, né? Tipo assim, eu roo muita unha mesmo. E aí, eu entendi já que pra eu parar de roer unha 100% e tirar esse vício da minha vida, vai demorar muito. Vai demorar porque eu sempre tento fazer de maneira muito mais abrupta essa mudança, essa parada. E aí, eu comecei a colocar micro hábitos no meu dia. Falei, tá, se eu parar de roer unha durante uma hora, tentar, né, ficar sem roer unha durante uma hora, eu fico feliz. E aí, eu vou de uma em uma hora. Agora, bateu uma hora sem roer unha. Beleza, show de bola. Consegui. Depois, mais 30 minutos. Beleza, consegui. Ao invés de eu pensar, tipo assim, ah, não, nunca mais vou parar. Não, isso vai virando um hábito aos pouquinhos, nos micro hábitos. E aí, a gente vai conseguindo conciliar essas coisas novas na nossa vida e entendendo, colocando para o cérebro, para a mente, que isso precisa estar presente na sua vida, que você quer algo novo para você. Então, repetir pequenos hábitos, micro hábitos, talvez seja mais importante do que você forçar um hábito muito grande, um hábito novo de uma hora para outra. Então, ao invés de ler um livro grande, logo de cara, pega um livro, menorzinho, que seja até mais fácil a leitura, lê uma página por dia, lê duas páginas por dia, e assim vai indo. Ou então, coloca uma meta um pouco mais ampla ainda. Numa semana, ler cinco páginas. Não dá nenhuma página por dia, praticamente. Então, assim, esses micro hábitos, eles são importantíssimos e eles são muito, muito, muito bons. Então, eu recomendo você colocar na sua vida e recomendo você pegar essa lista e aplicar na sua vida, tanto no seu lado pessoal quanto no seu lado profissional, entender quais são os hábitos, as mudanças que você quer ter dentro desses tópicos que foram falados e colocar em prática para você evoluir. Beleza? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, não se esqueça de deixar o like porque isso é muito importante e também não se esqueça de se inscrever no canal para receber outros conteúdos como esses e também conteúdos variados, ok? Não se esqueça também de comentar o que você achou, a sua opinião e de ativar o sininho para receber os outros conteúdos em primeira mão. Eu vou ficando por aqui, a gente se lê no próximo. Valeu, falou e até mais.